As opiniões, os valores, as crenças de uma pessoa, tudo isso é o que gera seu modelo mental. E é um modelo mental que vai determinar como ela vai enxergar e reagir perante uma situação. É por isso que quando duas pessoas diferentes estão vivenciando a mesma situação, elas tomam decisões diferentes. Elas estão tomando decisões baseadas no seu modelo mental, ou no seu mindset. Existem estudos que vinculam os resultados de uma pessoa com o seu modelo mental, pois é justamente o modelo mental que vai determinar como ela vai reagir sobre uma determinada situação. E a forma como ela reage está diretamente vinculado ao resultado que ela atinge. Então se hoje você não está feliz com o resultado que você está atingindo sobre uma determinada situação, e você quer alterar seu mindset para justamente impactar, alterar esse resultado, como você pode agir? Bem, existe uma frase que é bem conhecida e de repente você já deve ter escutado ela. Você é a média das 5 pessoas com quem você mais anda. E por que isso acontece? A questão é a seguinte, quando você está vivenciando uma situação e você está imerso no meio de pessoas que estão agindo de uma determinada forma, que enxergam aquela situação de uma determinada forma, você passa a agir e enxergar aquela situação da mesma forma que elas estão agindo. Se essas pessoas não estão atingindo o resultado que você espera atingir, mas você está agindo da mesma forma que elas, é provável que você não vai alcançar o resultado que você quer. Então passe a andar com pessoas que estão alcançando o resultado que você deseja, porque dessa forma você vai enxergar a situação como elas enxergam, e você vai tomar a decisão da mesma maneira que elas tomam. Por isso o seu resultado muda. Pense nisso.